Amiguinho do céu, vem ver o que eu fiz, vem comigo amiguinho, pedi pra moer um quilo e duzentos de maçã do peito mais magra e trezentas gramas de pernil suíno bem gordinho, aí foi só misturar, bora que bora amiguinho, com essa misturinha não vou precisar de gordura nenhuma pra refogar a carne, guardar no recipiente e agora fazer os temperamentos, aí é tipo uma garrafada do amiguinho com mais tempero, amiguinho do céu, olha isso aí, cê tá doido, é só misturar e deixar reservar, reservado pro tempero entranhar, frigideira quente só passar do óleo e pôr pra fritar, tampar e deixar daquela água, espia isso aí, cê tá doido, tá dando pra ver a gordura da maçã do peito mais do pernil, vamos reservar um pouco da carne pra outra receita, lembra do molho de tomate que fiz, vai pra dentro da panela, espia só, que três chique, um pouco de colorau pra dar aquela cor, nu, meu Jesus Cristinho, olha como é que tá isso aí, he he, macarrão penne, a bolonhesa, ah, fazer tudo, melhor sobrar do que faltar, e miséria pouco que é bobagem, aquele cheiro verde, e agora o inhame inhame, parmesão ralado, e amiguinho do céu, isso aqui tá que tá melhor de bom, nossa, isso aqui tá mesmo melhor de bom, um abraço amiguinho, fico com Deus.